Nós, do Lais Curso de Patrocínio, estamos com essa promoção aí, juntamente com a campanha que já está aberta já lá no Poço de Jamaica, que é a Bomba Solidária E estamos aí com o torneio de truco do dia 3 de dezembro, que iniciará às 9 horas, terá uma tolerância de 40 minutos para iniciar o torneio E onde a renda desse torneio será um complemento da campanha da Bomba Solidária para a gente comprar os brinquedos, o trabalho social, os brinquedos para as crianças agora no final do ano E será entregue dia 17 de dezembro e estamos aí, aberto a convidando a todos de Patrocínio e região para participar conosco lá do torneio de truco, lá no Lais Curso de Patrocínio A premiação será R$ 1.500,00 para o primeiro colocado, será duas bicicletas no segundo colocado e R$ 500,00 para o terceiro colocado e tendo uma repescagem também para o quarto colocado, duas caixas de cerveja As inscrições estão sendo feitas no Salão do Renatinho, com o Fulvio também e com o Nelinho Então, com os locais de inscrições, com o Salão do Renatinho, com o Fulvio e com o Nelinho As pessoas interessadas em participar do torneio, podem estar procurando eles e fazendo sua inscrição para participar conosco lá dia 3 de dezembro Obrigado! Obrigado!